Estamos no canal 8, da Via Cabo, da Multitv, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o professor Luiz Caldas Pereira. Ô Luiz, você me fez uma colocação do seu currículo que eu vi, que foi com relação a... você trabalhou em Brasília diretamente com relação à educação. E aí eu te pergunto, as decisões lá são muito complicadas? Mas, antes de você falar do lado profissional, eu quero saber de você como é o seu lado pessoal. Uma pessoa que quis ser professor e como é que você vê? Porque na administração pública tudo é difícil. Não basta a gente querer bater um prego. Aí você quer bater um prego ali naquele lugar. Não é assim que a coisa acontece, você põe o prego, o martelo, vai lá e bate. Você tem toda uma consumidância, uma questão burocrática enorme. Perguntar às pessoas se elas vão gostar que batam o prego naquele lugar ali. E pedir autorizações, etc. Essas dificuldades nunca te frustraram? Olha, eu vou responder como... Responderia um amigo meu que usa uma máxima. Bastante interessante quando é perguntado sobre o serviço público, a gestão pública, inclusive, em nível superior. Ele diz que é uma bobagem a gente pensar que o governo, essa gestão pública é um mar de rosas. Lógico que não é um mar de rosas. A luta é muito grande. Os embates internos também acontecem. E, evidentemente, o que nos move, e sei que move grande parte daqueles, sobretudo o servidor público, é exatamente a convicção de que, por ali e a partir dali, é possível se construir alternativas necessárias, fundamentais para a população, para a sociedade. No meu caso, para o trabalhador, para o jovem, para o adulto. Falando especificamente da educação e da educação profissional. Então, é assim. Não é um mar de rosas, é uma luta. Muitas vezes, à distância, a gente imagina que uma dificuldade é fruto de uma posição simples, sumária, e não é exatamente, sobretudo num país com o tamanho do nosso, com as dificuldades que a gente tem, no caso das políticas públicas, com déficit enorme em todos os níveis, em todos os campos. Então, evidentemente, não é uma tarefa simples. Desculpa a impertinência, mas alguma vez te frustrou? Deu vontade, assim, de chutar o pau da barraca, vamos dizer assim? Eu acho que tem dias... Que dá isso, dá vontade, né? Que você oscila um pouco para baixo, vamos dizer assim, para menos. Mas é preciso medir o todo, né, Erbal? E eu tenho, assim, a satisfação de dizer e faço de forma muito sincera de que esse período da minha vida, quer dizer, não só na gestão aqui em campos, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum constrangimento, né, por mais que isso, às vezes, seja condenado por uma visão mais racional, da minha paixão pela educação, minha paixão pelo serviço público. E, assim, eu tenho a melhor impressão, colhi e preservo, na verdade, a melhor impressão de cada momento que eu vivi, de cada tempo que me foi oportunizado, né, nessa minha trajetória de professor, de servidor público, de gestor. Em Brasília, o que foi de mais efetivo, assim, que mais te enalteceu, que mais te deu de forro íntimo, te agradou, que você disse assim, Poxa, consegui, estou aqui, consegui fazer isso assim, assim. Ou uma coisa, ou várias, daquelas que você... Eu, eu... Quantos anos você ficou lá em Brasília? Eu fiquei quase três anos e meio. É um tempo bastante longo. Eu fiquei quase três anos e meio. O presidente era Lula? O presidente era Lula, eu tinha, na verdade... O ministro da Educação? O ministro da Educação. Haddad mesmo, Haddad? O Fernando Haddad, né, então, eu... Em Brasília... É o galã lá de Brasília também, né? É, ele é um... Aliás, se eu... Eu vi a Ideli Salvat, desculpe de interromper, Mas eu vi a Ideli Salvat por várias vezes, fazendo menção nele. Agora que ela está colega dele, deve estar feliz da vida. Não, a Ideli, inclusive, assim, em várias cerimônias, inclusive... Ela extrapola. Ela extrapola. Ela... É apaixonada por ele, né? Ela deixava. E ele também entrava na onda, porque ele é um cara, né, de... Galanteador, né? É, um cara muito tranquilo, mas acima de tudo. É um sujeito extremamente trabalhador. Um sujeito novo, que se a gente pegar, né, um pouco da trajetória, Ele vem de um perfil mais técnico, desses quadros do Partido dos Trabalhadores, Que tem uma trajetória a partir da sua competência técnica, Mas demonstrou, né, num momento, inclusive, difícil, É, do Ministério, do próprio governo Lula, Uma profunda competência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Ainda que em algum momento se carregue um pouco mais, Em função de uma falha aqui, acolá, Que todas essas a gente precisa avaliar com muito cuidado, Avaliar com muito mais profundidade. Mas a gente tem um grande ministro da Educação, E o Fernando Haddad, ele, pra mim, Ele escreve o seu nome na lista dos grandes gestores da educação pública desse país. É, eu vou concordar com você, no sentido que eu observei, Foi no episódio do Enem, se não me engano, Não foi o último, não, que teve vários episódios, Mas dois mais gritantes. Foi no primeiro, exatamente, onde houve aquele cidadão, Que botou na mochila, aquela coisa. Ele ali, ele ficou num fogo cruzado. Eu pensei que ali, que ele fosse cair. Eu juro a você que eu pensei que ele fosse cair. E ele foi muito firme, né, nas decisões, na postura. Veio a público, assumiu, quando precisou assumir, As falhas, os erros. Ele conduziu aquilo, eu me lembro muito bem. Às 5 horas da manhã, meu telefone tocou. Você já estava lá nessa época? Eu estava lá, meu telefone tocou. E aquilo foi uma notícia bombástica para aquele momento. E houve, evidentemente, toda uma mobilização. Mas é preciso, e você o faz com muita, né, Acho que muita precisão, É dizer da condução e da forma como ele se colocou nesse processo. É bem do caráter dele. Repito, não é que nada que possa sugerir ou fazer com que alguns pensem Que é uma média, uma gentileza de minha parte. Mas, ao contrário, é um olhar de quem conviveu. E eu tive a oportunidade de conviver com ele, Também um pouco mais de longe, quando eu fui gestor. E a minha opinião, depois da convivência em Brasília, Ela consolida o que eu sempre achei. Nós temos, realmente, um grande gestor na educação desse país. Aproveitando o gancho, eu queria falar de um assunto Que é bastante complicado, bastante controverso. Como toda mudança, o final do vestibular E a entrada do Enem no lugar do vestibular. E a sua visão? Eu sei que não é a sua função, mas eu quero que você dê a sua visão Como gestor, pelo fato de você ter passado, Ficado um tempo em Brasília, Quer dizer, conhecer diretamente isso. E ele é um implementador do Enem. Ele é um obstinado no sentido de manter o Enem. Porque tem algumas correntes que são contra. Eu não sei nem precisar você quais, mas você deve saber. Então, quanto, eu queria a sua posição pessoal e a sua defesa. Deixa eu só fazer apenas um comentário em relação à sua pergunta anterior. Do que me deu mais satisfação? Ah, sim, nós esquecemos. Eu não tenho a menor dúvida de que o governo Lula e a gestão, A partir do ministro Fernando Haddad, É uma das mais importantes do ponto de vista dos investimentos, Do ponto de vista das ações. No campo da educação básica, Sobretudo na educação profissional, De onde eu posso falar com um pouco mais de elementos, Da própria educação superior, No Ministério da Educação, Na educação profissional, Você tem uma das mais expressivas e inéditas, Eu diria, do ponto de vista da escala, Expansão da rede de escolas federais. Quer dizer, durante o governo Lula, Em 2002, nós tínhamos, por exemplo, 140 unidades de escolas, Como o nosso Cefete, o nosso IFE, A nossa antiga escola técnica. Durante o governo Lula, foram inauguradas 214. Não precisa ir muito longe para lembrar Guaruj, Não precisa ir muito longe para lembrar Cabo Frio, Não precisa ir muito longe para lembrar Kissamã, Bom Jesus, Que é Bom Jesus, Bom Jesus, ela não está inaugurada, Mas ela está dentro de uma outra mudança fundamental, Que um pouco adiante eu quero ter a oportunidade de fazer, Também um pouco, Falar um pouco a respeito, Que é a criação dos institutos federais, Quer dizer, A escola de Bom Jesus, Ela vem dentro de uma concepção outra, De um movimento outro, Mas é IFE também, né? Que é um instituto federal fluminense. E aí, Erval, Se a gente fosse tratar das ações, E aí, fazendo um recorte específico, No âmbito da educação profissional, Nós temos, Quer dizer, Além da expansão da educação, A criação dos institutos, O programa, O PROEJA, Que é um programa fundamental, Que integra a educação de adultos, Com a formação profissional, Por exemplo, Eu tive a oportunidade de atuar diretamente, Na criação de uma rede nacional, De certificação profissional, Que considera o saber do trabalhador, Não só para lhe conceder um certificado, Mas também para recolocá-lo, Permitir que ele se recoloque No sistema educacional brasileiro, É um conjunto, A expansão da universidade, Da universidade brasileira, Os investimentos que foram feitos, Pelo governo federal, Aportando recursos, Financeiros, E suporte técnico, Para que os estados, Também ampliassem a sua oferta, De educação profissional, Enfim, É um leque, Bastante, Incomum, Eu diria, Para um tempo de governo, Em se tratando das ações, Da educação profissional, E aí eu entro, Na questão do Enem, Que você coloca, Que evidente, Eu não sou um, Talvez uma pessoa com tamanho, Mas eu defendo, Enquanto princípio, Enquanto concepção, É mais justo, Ele é muito mais justo, Porque ele pensa o processo, Ele é muito mais justo, Porque ele pensa tudo, Eu também concordo com você, Ele pensa tudo, Agora, Evidente que como todo e qualquer processo, Desse tamanho, Dessa envergadura, Com o país, Com a dimensão que temos, Com as particularidades que temos, Evidentemente, Que ele não é um processo simples, Mas ele é acima de tudo, Um processo, Que ele passa a medir o conhecimento, A partir de uma outra ótica, Que é aquilo que se dá, Ao longo, De uma trajetória, Que o estudante tem, No processo, Ele faz uma medição mais justa, Mais justa, Não é isso? E começa a romper, Com uma ideia, De que o processo, De prosseguimento de estudos, Do nível básico, Para a educação superior, Ele muitas vezes se faz, Com determinados artifícios, E o vestibular, Ele começou a artificializar muito, Aquilo que se deve medir, Enquanto requisito, Ou pré-requisito, Para prosseguimento de estudos, Sem contar, Sem contar que o fator, Do vestibular, Tinha o fator da loteria, Porque se você fosse um sujeito de sorte, E viesse marcar, Aquilo não fazia uma medição, Não fazia uma medição como um todo, Como você fez a colocação, Estatisticamente, Eu não sei se, Isso tem a relevância, Que possa mudar, O resultado, De uma forma significativa, Mais influencia, Com certeza, Com certeza, A gente não pode ignorar, Não pode ignorar, E por outro lado, Quer dizer, Isso faz parte, Dessa coisa, Que vai artificializando, Vai tratando a questão, Do conhecimento, Para uma ótica, Que não é, Eu diria, A mais, Talvez a mais, É justa, Inclusive do ponto de vista, Do significado do conhecimento, Vai me dar licença, Mas a gente vai para o intervalo, Estamos no canal 8, Na Via Cabo, Na Multitv, No programa, Falando francamente, O meu entrevistado de hoje, É o Luiz Caldas Pereira, Professor do IFE, Voltamos já, E aí ai ai ai, E aí E aí E aí E aí E aí E aí